Começou a campanha de atualização da carteira de vacinação para crianças e adolescentes com até 15 anos. Mais de 100 postos vão disponibilizar a vacina do calendário básico. A imunização vai até dia 22 de setembro e no próximo sábado tem o dia D. O objetivo da campanha é colocar em dia a vacinação das pessoas com faixa etária entre 0 e 15 anos. A iniciativa faz parte da campanha nacional de multivacinação e termina no dia 22. Aqui em Brasília, 101 postos de vacinação terão 1.700 profissionais, entre enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem envolvidos na imunização. No próximo sábado será o dia D de vacinação, quando serão abertas mais 100 salas de aplicação para vacinas contra hepatites A e B, tríplice viral, febre amarela, entre outras. Vale lembrar que pais ou responsáveis precisam levar o cartão de vacina às unidades de saúde para que o profissional possa avaliar se há alguma vacina em atraso ou se há doses que necessitam ser reforçadas. No sábado, dia 16, os postos da Secretaria de Saúde da capital abrem a partir das 8 horas da manhã. O Minha Brasília completa 4 anos e Daniel Zucco celebra a data com entrevistas que marcaram o programa. Você confere agora um passeio por seis bate-papos que entraram para a história. Tive um sonho em ir para Nova Iorque, levar a namorada do Kitchen House, que foi regravada pelo Jorge Matheus. É, nossa, a música é boa, velho. A música é bem feita, simples. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Como é que eu posso culpar alguém por ser cego? E eu não quero que criem que sou Cristo. Não! Os meus filhos, os meus discípulos e meus filhos beneméritos, verdadeiros, nenhum deles crê que eu sou Cristo. Eles sabem que eu sou. Tinha um cara na minha quadra que tinha uma Brasília toda repachada, cara. Ele era um garoto, trabalhava no banco, todo mundo de terrazinha. Mas ele tinha uma Brasília que o volante pau redondo, né? O volante pau redondo deste tamanho. O cara tinha um carro e dirigia muito. Eu lembro de uma situação que ele tinha, assim, uma vaga para um carro. Tinha vários carros. Assim, uma vaga. Ele fez, assim, puxou um cavalinho de pau e entrou. Não acredito na impunidade brasileira. Vou deixar assim. Aham. Eu acho que precisamos de mais polícia, polícia mais brenteinada e eu acho que a maneira que punimos a pessoa tem que ser perto do que ela cometeu. Está bem na Bíblia isso. Às vezes as pessoas, elas ficam do nada, assim, elas me atacam. Às vezes eu leio assim, viado, risada, falando, bom, e aí, tipo, gay. Como se fosse um xingamento, né? Qual é o bêbado mais chato? É o bêbado valente, é o bêbado que é rico, é o bêbado que é saliente, é o bêbado que conta vantagem, é o bêbado que faz questão de não pagar a conta. Esse é o pior de todos. E domingo, 8 horas da manhã, tem o programa completo aqui na Band. Acesse também o canal youtube.com barra minha BSB. O Banho de Cidade, primeira edição, fica por aqui. Tenha uma boa tarde. Olha, aproveite o feriado e aproveite o final do dia. A gente volta a se encontrar amanhã, meio-dia e meia. Tchau. Tchau.